Música Ora boas pessoal estamos aqui com mais um vídeo e hoje a novidade é o famoso The Walking Dead Survivors Insights É um jogo que está disponível em todas as plataformas, é um preço de 50 dólares aproximadamente 39 euros Pronto vou vos mostrar mais ou menos aqui como é o jogo, deixem as vossas sugestões, comentários na descrição do vídeo Peço também que façam um gostezinho ao vídeo, subscrevam o canal, eu vou deixar também na descrição os links deste jogo Tanto o link do site oficial para poderem comprar o jogo, bem como o link do Facebook E agora vamos então seguir para o jogo Ora, eles estão a fazer um autosave E vamos então para o menu E cá está o menu Isto é um jogo em single player Vamos ver aqui as options Os controls Agora scroll Senhora sensibilidade Vídeo Cá está, as minhas pré-definições O nosso grupo está em risco Vamos interromper o ataque Abril Para o agrado É sério Você está o vídeo Sabe bem ou bem Parece que não Chuck É uma luta Faz uma má O que é o cenário? Isto aqui é o cenário. Este gajo obriga-me a ir para baixo. Não, tenho a minha mendiga por aqui. Minha Sniperzita. Um campeão. Oxelê. Vejo algum sangue. O sangue sempre está nele. Está para ali. Sanguezinho. É bom sinal, meu amigo. Sangue. Não é bom sinal. Ali que acho que eu vá. Objetivo. Da Red Arrow Point. Uns 5 anos. Seguir o saco vermelho. E cá vamos. Sanguezinho. E vamos seguir o sangue. Ele que vai acabar para baixo, claro. Usa o control. Estamos basicamente a ensinar as teclas. Saltito. Está aqui um caramelo. Não me acrótive. Então, talvez eu tenha feito muito suave. A melhor que acrótive para manter quieto. Manda-me andar. Cocoras. Para. Fazer menos barulho. Se calhar também deve mandar para a faca, não? Não. Queres que eu faça barulho? Estou mesmo a ver que vai parecer um zombie assim. Agora mais sanguezinho. Não gosto muito. Vou andar aqui à Nora. Nora mais sangue. Epa, agora pensava que era o perdedor. Não. Ouviu o barulho. Estou a mudar a carne. Pois é. Este x não foi. Qual é? Alguém? Está aqui. Caralho. Vamos esperar lá. Passo lá bem? Não. Isso mesmo. Lá. Vamos derrubar! Vai! Vai! ai 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 helping me a degrees de novo Pai, não! Nós podemos... Ele está muito arrastado. Nada pode ser feito agora, sem que ele está sofrendo. Desculpe, irmão. A questão do... O feeling da série estava espetacular. Não há mesmo. O que é isso? Parece que ele está vivendo a série. Acho que era mesmo suposto nós morrermos. Daryl, vem aqui. Daryl, vem aqui. Daryl, vem aqui. Filho, vem aqui. O que é isso? 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 E dê quieto, se tirando fora da porta. Não deixe-o ele ver você. Já vi que estão campeões, ele diz-me para ir para a porta das traseiras. Vou ver se não mata este personagem. Já fostes? Não gostei de matar os gás. Vou abrir uns zombizitos. Já veste a balançada, não é? Toma! 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 Espetáculo! Soltão! Bosta! Tudo de errado! É disso que o povo gosta! O que é que é aqui mais? Fiquinho, é? Apagiam os tiros! Têm uma. Toma! Oh! Toma! Toma! Pum da pancadão. Eu deixo ali, bosta! Mas um pouquinho de sangue, a gente não gostei de sangue. Vou pintar aqui esta bocadinha toda. Já desapareceu. Vamos apanhar tudo. Enfim, gasolina. Nice. Balas. E uma espingarna. O que é que aqui mais? Mais nada, né? Está-se bem. Siga para bingo. Ora, eu vou aproveitar. Mas não tenho... Temos poucas balas. Vamos. Opa, balas. Já que morri há bocadinho. Armada em campeão. Ora, está aqui. Um... Já me sujou a cama. Isto não pode ser. Isto apanha. Mais gasolina. Isto... Pega ou limpe isso? Está para conduzir esta cena? Também não conduzir um carro assim. Um carro decente ou então... Não vale a pena. Estão aqui muitos. Vou ao campeão. Vai tirar... Nós temos que ir tirar garrafas. Deixa lá ver como que eu faço isso. Ora... Glass bottles. Ok. Está-se bem. Equipe. Bank. E agora? Faço como? Deixa-me apanhar mais esta. Aqui assim mais uma. E... Atirá-la lá para cima. Agora vou de Finex. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se calhar é melhor. Vamos lá. Eu acho que ele querem ao soto, não é? Vamos melhorar com palma. E vamos snap-out Posts Posts иков Posts Posts Chaval... Fez um autosave... Porque eu fui com os porcos através de armar em campeão corrida. Perfeito! Perfeito! Já foste! Já foste! Já foste! Coisa feia! Já foste! Oi! Tô vivo ainda! Siga pra bingo! Vem mais uma garrafinha! 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 Ei! Ei! Vem mais uma garrafinha! Por que não funcionou? Então não! Deixe-a! E temos que dizer Merle o que aconteceu! Sim! Suponho que nós temos. Mas devemos nos acusarmos a gente primeiro! O que? Ir aos policiais? Por favor! Temos que ir a pegar Merle! Merle! Ele... Ele não está certo! O que você diz a minha irmã? Bem... Esta é uma cidade... Bem... estou a ver uma garrafinha linda... Estou a ver aqui... Não está a caminhando por isso. Estamos no chão de aqui. Ah, cara. Mas aqueles psicos também vêm aqui. Sim, talvez. A cidade se torna as caras, você vê. Parece que tem um DMZ. Se tiver algum gás, vai estar no Lucky's. O que é que está para abrir aqui? Não dá para abrir. Farmacy, que é sempre bom. Farmácias e serviços. Ui, já estou a ver aqui uns carameles. Power's out. O que é que diz para meter lanterna? Eu meter lanterna. Acho que estava morto. Acho que estava morto. Acho que o saguí está aqui. Não? Ah, nem levou o ticket nem nada. Vá, te vou experimentar e vá aqui. Lot. Estava difícil. Bem, eles estavam-se a comer. Vá, vem aqui e conversa um minuto. Usa a barra, perto da caixa. Ei, cara, aqui. Aqui. Vá aqui. Vá aqui. Não set up. Jimmy Blake. Jimmy Blake. Last standing officer of the Sedalia S.O. Go for you. As sacos all over this place too. Oh, I see. The biters? Yeah. They are everywhere, man. Where have you been? Up in the hills hunting. They know nothing about them till the Torber camp. Still don't. Uh-huh. Uh-huh. Let me bring you up to speed. More of them coming the day. We help each other survive or we don't. That's it. Normal rule suspended for the foreseeable future. That applies to good guys and to, uh, hunters. 10-4? Yeah, I get it. But who's we? The kid hold up in the gas station and the deputy in the cell block. He's interesting. I want to do one last radio check before bugging out, though. Then do it. The batteries went dead two days back. Can't find fresh ones. If you can, I'm happy to supply a little birds eye coverage. I'm a hell of a shot. Batteries? Okay. I'll keep an eye out. I need gas station. If it's long gone. But the kid would know better than me. Even sex machineers must add this beacon. Enough. The dragon would know better than me. The dragon's gonna be destroyed. Oh, no! Don't worry. That's not good. Don't worry. Don't worry. Don't worry. I needtat естьy quarters host. One hour. Outra vez, dou-se atentado... Não vou trazer ele para fora. Acho que eu tinha na minha vidinha, mas é... Tenho de ir à bomba de gasolina. Pois é... Deve ser por ali, está em? Vamos ver se dá para ir por aqui. Claro que não. Eles só nos deixam sair por um lado. Vamos entrar neste prédio. Já tenho aqui uma caixa de ferramentas. Não dá para fazer nada. Como é isso? 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 Aqui outro! Já foste! E o que é que vai ser esta porta? O que é que ele está avançado? O que é que ele está avançado? Já foste! Abaixo a porta... Ele está acostumada a montar com um estal! Mais um estal irá! A gente tem um um makara de frente! Abraão! Vamos dar um makara de onde tem medo! Não vou sair para baixo... E as etmek... O que é que está a atacar? Opa cabraão, faz isto mas é pá, não serve nada a dar aqui, faz lá isto. É martelinho. Não sei se não prefiro... O martelinho. Só se vê moscas. Deixa-me sacar uns trocos para o café. Não há trocos para café nenhum. O café eu nem entrei. Ok, certinho. Não há nada. Pumba! Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. É pá, mas eu li uns quantos. Onde são os quantos? Aqui não dá para ir? Não. Onde é cocas? Não há nada. Não há nada. Tô a ver uma dentro. Ei! Aqui ainda. Dentro da estação. Está trancado. Você está a ver, está trancado. Algo que você quer, huh? Eu não estou estando aqui jogando bait todo dia. Você tem um carro? Você precisa de gas, certo? Eu posso te dar gas. Eu estou a garantir. Daryl, é um carro. O que aconteceu aqui? Os comerciadores aconteceu. Eu e meu pai pegamos aqui com o Sr. Lester. A cidade levou eles bem, até que nós perdemos todos os policiais. Tudo mas Blake... Sr. Lester? Lucho, Leste? Sim, o mesmo. Ele e o pai vim para ver quem estava deixando. Eu não acho que eles virem, mas o Sr. Lester tem a chave para o cajão de generator. E é assim que nós temos os pumpos de gas. Certo, você tem as chaves e encrenca a geni, eu uso meus codos para encarar os pumpos e nós vamos sair daqui. Ganhar, ganhar. Você está comigo agora? Não estou a ficar aqui, amigo. Temos um negócio? do Lester. Dá uma garrafa lá para o fundo. Que a gente vai descer. O mestreína vai no avião. Dá um zombie. Já era este. Já fostes. Já era este. Toma! Já fostes. Para. Nada. Siga para bingo. Definex. Já eras! Já fostes! Toma lá! O que também definex é este? O bom caçador vai definex. Já fostes! Já eras! Toma lá, velho! Bicha! Ape escala! Ah, tava aqui outro! Tá foste! Vamos aqui a este! Toma! Pimba! É coisa bonita! E o homem vem a correr! Estou fedido já! Um bocadinho na calpa! Homem! Homem! Já foi! Estou a ver ali dois! E aqui! Estou por aqui! Mas é! Mas é! Estou a ver! Estou a ver! Mas é! Estou a ver! E outros correm. Deixa-o abrir. Com muita tranquilidade. Isto não vai mais eu correr. O que se passa aqui? Ixi, o homem tão forte que eu tenho que empurrar cá a respar. Vamos lá. Já dá para passar a cicelhada. Espero que ainda tenha aquele chave de geni no teu, Les. O homem, o homem babalhote. Estou um tracinho de... Ah, já foi. Estou um tracinho de... Estou um tracinho de... Ah, já foi. Estou um tracinho de... Já foi. Um tracinho de... Um tracinho de... Está o espetáculo. Bem... Vamo-nos novamente... O que é isso? Estou vivo, é o que interessa. Consegui sobreviver. Vamos tentar matar estes homens porque há bocadinho mataram-me. Foi eu mesmo. Mordeu uma patinha da dedo. Quebréu. Fonix, vai para a última vez. E vem um... Vamos tentar com isto. Corra. Toma. Agora sim um martelo. E vem outro. Toma. Toma. Imba. Vamos a terceiro. Toma. Toma. Dá para empurrá-lo e pude. Pumba. Empurrá-lo outra vez. Toma. Ouve lá. Vamos ver este aqui. Vamos empurrá-lo. E dá-lhe uma mão logo à casa. Toma. Pumba. Mesmo no meio dos olhos. Vamos ao nosso amigo que nos mata sempre. Bom. Ah está. Agora sim vamos empurrar o carro. Com muita calma. Fica aqui que faço. Agora. Ixo que louco. Não dá não. Agora sim. Não dá não. Espero que ainda tenha aquele chave de Geni no teu, Les. É isso. Muito obrigado. O que é isso? O que é isso? Vê se consigo chegar a bomba de gasolina agora sem que ninguém me mate. E aí, você conseguiu? Sim, Bruce. Ok, então vamos abrir. Ok, onde está o carro? Por que? Power's out. Power's out. Como é que é? Boa! 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 Pessoal espero que tenham gostado do vídeo, vou deixar-vos com mais episódios, a partir daqui basicamente vou começar a partir daqui para vos mostrar mais deste Walking Dead, e deixem os vossos comentários, sugestões para novos vídeos, e metam um gosto e subscrevam o canal, até ao próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho